Eu sinto envergonhado pelo comentário que eu fiz quando você nasceu. Ele falou pra mim, eu arrepiei, né? Porque minha mãe nunca falou isso pra mim. A gente só sobe, minha mãe só sobe no momento do parto. Foi uma surpresa pra família toda. Como é que, assim, pro pessoal entender, até pra que eu também entenda, essa questão física sua, você nasceu assim ou foi no transcorrer da vida? Eu nasci assim, Alex. É uma deficiência congênita dos membros superiores. E é incrível que minha mãe só soube disso no momento do parto. Olha só. Como assim? Eu tenho há 32 anos, tá? Que não é muito tempo. Nunca. É uma menina. Foi ontem. É uma menina. Eu acho que não tinha tecnologia igual hoje. Hoje, a mulher engravida faz ultrassom toda semana, aquela coisa toda. Naquela época, que não tem muito tempo, naquela época, eu acho que não tinha tantos recursos assim, né? E foi indo. Foi indo, o médico não falou nada e, de repente, pá, que a Trin nasceu. E aí eu soube que ele até falou, teve uns comentários meio toscos, tipo, nossa, e agora? Melhor que não tivesse nascido, entendeu? Eu soube disso, porque depois de muito tempo, eu fiz uma consulta e ele é ginecologista e obstetra, né? Então, eu fui ao ginecologista e era ele. E eu nem sabia que era ele. E ele olhou e falou assim, meu Deus. Aí ele falou assim, eu sinto envergonhado pelo comentário que eu fiz quando você nasceu. Ele falou pra mim. Eu arrepiei, né? Porque eu vi minha mãe nunca falou isso pra mim. Eu até entendo pra que ela ia falar, né? Exato. E aí ele contou a história e ele falou assim, eu vi sua mãe depois que você nasceu e ela disse, ela tá linda, tá crescendo, tá fazendo tudo com os pés. Eu falei, viu? Então, é uma deficiência congênita dos membros superiores. E a gente só soube, minha mãe só soube no momento do parto. Foi uma surpresa pra família toda. E cá estou eu. Eu sou muito curioso e aí eu fui pesquisar o que era congênito. Eu não sabia o que era congênito. Eu ouvi ela falando e aí eu fui pesquisar. É por conta do gine, né? A pessoa já nasce com isso. Isso. Então, estou explicando que às vezes tem um Pedro Ponce aí também assistindo. O que é congênito? Congênito é que a pessoa nasce assim.